Gente, eu vou filmar agora pra vocês a fofurice, que são os bonequinhos do semáforo, tá vendo? Fica verde, ó. Tipo, ele tá com o braço aberto, vermelho, quando ficar verde ele vai ficar em posição de andar, correr. Dá pra ver ali o segundo já, né? Eu queria que abri o sexto, mas vai demorar. E gravar o vídeo acaba com a bateria. Bom, o que eu vou filmar rapidinho é a ciclovia. Eu tô aqui. Diferente. Não todas são iguais, mas é isso. Tchau!